Fala aí galerinha apaixonada desse mundo cripto, venho trazendo pra vocês mais um vídeo da Stepn, a GMT como é conhecida dentro das corretoras. Essa é a criptomoeda de lifestyle pessoal, onde você pratica exercício físico e ainda ganha criptomoedas após comprar um NFT e baixar o seu aplicativo. Criptomoeda maravilhosa aí pro mundo cripto, tá? Eu gosto desse tipo de projeto que envolve lifestyle, que envolve as pessoas. Ela tem um valor de mercado de 583 milhões de dólares, tem um volume nas últimas 24 horas de 344 milhões de dólares. Deixo uma atenção apenas para o seu supply que só tem 10% dele circulando em todo o mercado. Quando for liberado os outros 90%, pode balançar muito esse preço. Vamos ficar de olho quanto a isso, tá? Quanto a esse supply e essa liberação. Quem quiser saber mais, pode abrir aqui o stepn.com, aproveitar e fazer o download pelo app Store ou pelo Google Play. Se você já chegou até aqui também, você pode deixar seu like, inscrever-se no canal e compartilhar esse vídeo e ajudar no engajamento da plataforma no YouTube. Se você quiser saber de atualizações, aqui no Twitter tem atualizações diárias de tudo o que está acontecendo, lançamentos, entre outras coisas. Tudo o que está acontecendo sobre essa criptomoeda é colocado aqui. Mas vamos falar um pouco dos gráficos, vamos ver o que está ocorrendo aqui nesses gráficos. O que está ocorrendo na GMT que deixou um forte suporte em uma região. Vou marcar tudo isso aqui para vocês, tá pessoal? Para vocês terem ciência, ela deixou um suporte na região dos 54 centavos de dólar. Que foi esse último fundo que ela deixou aí em toda essa briga do semanal. 53 centavos e 500 é o fundo, vou até dar um ajuste fino aqui e fica muito difícil. 54 centavos aqui você pode usar como suporte, tá? Ela que veio subindo depois de uma subida maravilhosa, ela deixa uma queda, tá? Não chegou a testar as retrações de Fibonacci. Vou mostrar aqui para vocês todas essas retrações, ó. Ela não chegou nem a testar a 23 de Fibon, tá? Então o que eu espero que ela teste é a retração de pelo menos 23 de Fibon, dê um toque na média móvel de 20 períodos. Veja pessoal que os indicadores somente o RSI configurou, porque ela é uma criptomoeda nova e no semanal pegou o RSI em paralelo, tá? RSI consolidado. Então voltando aqui para o semanal, veja também que a STPN, a GMT tem que testar esse 23 de Fibonacci, que é 1 dólar e 30, quem sabe ela volta a testar aí a alta histórica de 4 dólares e 17 centavos, que eu acho que não é difícil, tá? Um bi de capitalização aí já chegaria perto desse valor. Então vamos ficar de olho aí na GMT e STPN para os próximos dias, porque ela está devagar, porém subindo, apesar do RSI está caindo. Ainda vou dar uma olhada no Bitcoin, ela está indo remando contra a maré, está subindo um pouquinho. Vamos acompanhar o diário dela. Caso o Bitcoin caia, pessoal, forte queda hoje, você desconsidera a minha análise. Caso o Bitcoin fique em paralelo ou consolidado, ou suba, aí sim você dá continuidade à minha análise. Veja que ela faz aqui um padrãozinho, também parecido com algumas criptomoedas de ombro, de ombro, cabeça a ombro, tá, pessoal? Mas, contudo, todavia, ela não deu continuidade, tá? Não conseguiu dar continuidade. E aí fica bem complexo a análise, pessoal. Isso mesmo fica bem complexo a análise. Não dá para você dizer que ela pode aqui, desse padrão de ombro, cabeça a ombro, que foi aqui cabeça, ombro, cabeça a ombro, ela não deu continuidade a esse padrão, tá? O que, infelizmente, eu fico triste, eu queria que ela explodisse na alta e viesse testar patamares maiores. Pelo menos essa média de 100 aqui, num dólar e 50, seria bem viável aí para o ativo. Esse teste num dólar, na média de 100, ela continua fazendo topos e fundos ascendentes, bem curtinhos, tá? Eu ficaria de olho para os próximos dias, o diário dela aqui está começando a deixar outro fundo para uma próxima subida. Então, eu ficaria de olho nisso. Pode ser que ela volte a subir. Vou trazer um pivôzinho para vocês aqui, só um instante. Se ela der continuidade a esse pivô de alta, ela vem testar aqui pelo menos um dólar e 40, tá, pessoal? Então, vamos ficar de olho quanto a isso, quanto tudo que vai acontecer no mercado. Caso o Bitcoin caia bastante, hoje você desconsidera a minha análise. Caso o Bitcoin volte a subir e essa seja uma semana compradora, a gente pode sim ver ela testar esses 1,50 e ter uma boa valorização aí, gerar dinheiro para o seu investidor. Quem gosta desse token, pode ser que ele consiga pegar essa valorização aí de 53%, tá? Essa foi a minha análise da GMT. Se você gostou, deixa seu like, inscreva-se no canal e compartilha esse vídeo. E lembre-se, nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda. Fui, galera. E aquele abraço para vocês.